De volta com o Vale Urgente, pra falar com vocês que começa hoje, né? A Operação Inverno. Dá pra falar sobre a Operação Inverno? Então pula. Vamos lá pro Corpo de Bombeiros de São José dos Campos, que realizou nesta manhã uma blitz educativa na região sul da cidade. E nós estivemos lá pra acompanhar, e olha, foi bacana, viu? Porque as pessoas que eram paradas ali no trânsito, elas aplaudiam e davam os parabéns pra corporação. Porque bebida, ou seja, bebida alcoólica e volante não combinam de forma nenhuma. E foi sobre isso que nós conversamos hoje pela manhã com as autoridades que ali estavam. Pode rodar. Esse ano é a primeira de muitas que vamos realizar, juntamente com o apoio da Secretaria de Transporte e outros órgãos que nos apoiam. A intenção da blitz, principalmente, qual é? É a incentivar e estar passando, relembrando os motoristas, os pedestres, dos riscos eminentes de vias de grande circulação. O objetivo é baixar o índice de acidentes de trânsito? Isso. Nós temos um relatório de análise crítica, né? Que a gente faz a avaliação mensal estatística de locais com maior índice de acidentes. E esse local é um dos locais que foi demonstrado estatisticamente que há um grande aumento no número de acidentes de trânsito com vítima. Toda a blitz de trânsito é muito bem-vinda. Nós sabemos que o trânsito é um grande causador de acidentes e que impacta, inclusive, na economia do Brasil. Nesse caso aqui da Avenida Andrômeda, como é a Avenida Larga, de três vias, a velocidade é bastante elevada dos veículos. Então, isso vai agir como uma prevenção e uma campanha de educação para o condutor reduzir a velocidade, ter cautela no trânsito, contribuir para a eliminação de acidentes fatais ou com vítima. O shopping também contribuiu para que isso acontecesse? Sem dúvida, o shopping fez a sua parte, que nós fizemos em função de um conjunto de ações com a Prefeitura para poder colaborar com a melhoria do trânsito e a segurança do trânsito. A cidade dos campos é uma frota muito grande de veículos. Os índices de acidentes, principalmente em atropelamentos com vítimas, têm crescido, dada essa movimentação intensa do trânsito. Então, essa iniciativa do Corpo dos Bombeiros é muito bem-vinda. Essa parceria do Corpo dos Bombeiros com a Prefeitura, Secretaria de Transportes e Defesa do Cidadão, ela vai contribuir, sem dúvida alguma, para uma melhoria da cultura do cidadão no trânsito. O Corpo dos Bombeiros detectou, de acordo com seus índices, duas áreas críticas em termos de acidentes de trânsito com vítimas. Aqui na região sul, que está acontecendo hoje essa blitz, na Andrômeda, e na região do Parque Industrial, que ocorrerá uma blitz semelhante a essa, na próxima segunda-feira, dia 7, no mesmo horário, a partir das 9h30. Então, realmente, eu quero parabenizar o Corpo dos Bombeiros por essa iniciativa, que vem, com certeza, trazer ganhos à população de São José dos Campos. E é importante destacar aqui que o Vale Sul Shopping, lá, o Wagner, né, e todos os seus comandados lá, eles fizeram a segunda faixa, ou terceira faixa, se não me falha a memória, contribuíram para o crescimento da cidade. Então, parabéns aí ao Vale Sul por essa iniciativa, parabéns ao Corpo dos Bombeiros e a todos que trabalharam nessa blitz aí. Vamos saber o que a população acha a respeito dessas blitz educativas? Mostra aí. Eu acho excelente, eu acho que o pessoal tinha que ter mais consciência, né, de beber, não vai estar prejudicando só ele, principalmente quem é inocente, né. Excelente, excelente, o povo não deveria nem beber para dirigir, de maneira alguma, excelente. Só ontem eu vi um acidente lá no salão, o cara veio de bicicleta, 180 horas, pior que não vai preso, vai preso, não vai preso o cara, porque matou o cara sem carta, pô, não sei se o senhor viu, Buzá, diz de maria, meu. Essas blitz são importantes. Beleza, 100%, 100%. Confunde ansiedade com bebida, né, porque acha que comemorar tem que beber junto, né, e na realidade não é isso, né. A gente tem que ter muito cuidado, né, porque os carros são mais fortes do que nós que somos feitos de carne e osso, né. Parabéns, parabéns, parabéns aí à iniciativa do Corpo de Bombeiros, ao Coronel Ernesto Rizzetto, ao Major Silva e ao Capitão Bernardes. Muito obrigado aí pela iniciativa, né, eu tenho que agradecer porque eu sou um cidadão joseense e eu quero que essa educação no trânsito prevaleça. Quero que vocês continuem educando os motoristas, beber e dirigir, quantas mortes, quantas pessoas já foram mortas por imprudência de motoristas irresponsáveis. A campanha educativa Bombeiros e Prefeitura, juntos trabalhando pela... Eu disse que não consegui ler o restante lá. Mas é, você que está em casa aí conseguiu ler, parabéns aí ao Corpo de Bombeiros pela iniciativa mais uma vez. Vem pra cá. Começa hoje a Operação Inverno. É a temporada de inverno na Serra da Mantiqueira. Campos do Jordão que é tida como Suíça Brasileira. E a Renata Marangoni fala pra gente dessas operações que ocorrerão ao longo dessas rodovias. Boa tarde, Renata. Oi, Marangoni. Boa tarde. Desde o último sábado, o DER está fazendo a Operação Inverno ali na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiros. Até o dia 27 de julho, eles vão manter um reforço na fiscalização, no monitoramento e no auxílio aos usuários da estrada. O objetivo do esquema é reduzir o impacto do fluxo de veículos, que agora deve aumentar com o inverno. A expectativa é que durante essa temporada de julho, nos finais de semana, a estrada receba mais de 40 mil veículos e até 50 mil veículos. Além das estradas, a Polícia Militar também vai reforçar o trabalho, principalmente para coibir roubos e furtos, já que estamos na época que a Serra da Mantiqueira fica lotada, principal destino dos turistas durante o inverno aqui na nossa região. Essa operação da APM começa hoje em Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí. O número de policiais que vai trabalhar nessa operação não foi divulgado por motivos estratégicos, mas a quantidade deve ser igual a do ano passado, que foi cerca de 400 policiais a mais trabalhando nessas cidades. Essa operação vai até o dia 4 de agosto e vai contar com as equipes da ROCAM, que são as motos, da Força Tática, do CANIL e do grupamento aéreo. Tudo para garantir a tranquilidade dos moradores e turistas, Tony. Muito obrigado, Renata, pela sua participação. Vale a pena lembrar aqui da cratera fazendo o aniversário no quilômetro 34 da SP-123, a Floriano Rodrigues Pinheiro. Dersa, quando vocês vão entregar aquela obra? Seis meses? Tem que trazer os japoneses aqui para agilizar o processo? É inadmissível num país como o Brasil, né? Nós temos mão de obra competentes aqui, pessoas rápidas, não sei por que que está demorando tanto. Chama o intervalo e eu volto já.